Agora onze e vinte e cinco, bom dia. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é sexta-feira, dia treze de julho de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do engenheiro de saneamento. E o dia mundial do rock. Estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Rio de Janeiro tem o pior sistema de transporte entre setenta e quatro cidades do mundo. Ministério Público pede o afastamento do chefe de polícia civil do Rio. Relatório aponta que mais de vinte e quatro mil venezuelanos pediram refúgio no Brasil neste ano. Número de registros de sindicatos segue no mesmo nível do Ministério do Trabalho. Militares recebem homenagem após resgate de meninos tailandeses em caverna. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza reunião com a premia britânica, Tereza May. Grande Jornal Rio Notícias, locais. Um levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina com base no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, revela que o número de leitos disponíveis na rede pública de saúde diminuiu nos últimos oito anos. Mais de trinta e quatro mil leitos deixaram de existir, o que significa uma redução de dez por cento. A redução no número de leitos para a internação afetou vinte e dois estados e dezoito capitais. Na região sudeste, vinte e uma mil quatrocentas e sessenta vagas foram perdidas, com o Rio de Janeiro, no topo da lista, com menos nove mil e quinhentas e sessenta e nove vagas. O Ministério da Saúde afirmou que está prevista a reposição de três mil e quinhentos profissionais para atuação nos seis hospitais federais do Rio de Janeiro, o que vai possibilitar a disponibilização de mais leitos. Numa sessão extraordinária, nesta quinta-feira, a Câmara de Vereadores rejetou levar adiante pedidos de impeachment contra o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB. Na votação, os parlamentares que apoiam a permanência do prefeito no cargo conseguiram a maioria simples dos votos, com vinte e nove votos contra dezesseis. Dois pedidos de impeachment haviam sido protocolados na casa. Em seu perfil no Facebook, Crivella afirmou que os pedidos não tinham base jurídica. O Rio de Janeiro teve a pior classificação entre os setenta e quatro principais centros de transporte, analisados pela instituição de pesquisa Expert Market. O resultado da empresa americana, que avaliou a mobilidade de cidades do mundo inteiro, foi obtido com indicadores como o tempo de viagem, espera para pegar a condução, balde ações, distância total e o custo mensal do transporte relacionado ao salário médio da população. De acordo com a pesquisa, o Rio ocupa o último lugar devido ao alto custo do transporte público em relação ao salário médio das pessoas que vivem na cidade. O estudo ainda sinalizou que os passageiros passam em média dezenove minutos por dia esperando a condução chegar. E o Ministério Público do Rio pediu à Justiça Estadual nesta quinta-feira o afastamento do chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa. O órgão denunciou Rivaldo e outros quatro delegados por crimes contra a lei de licitações. Promotores do Ministério Público acusam o grupo de ter deixado de fazer licitações fora dos casos permitidos pela lei. Os processos eram para contratar a prestação de serviços de informática para atender delegacias em todo o Estado. Em pouco mais de um ano, a Polícia Civil fez três contatos emergenciais que dispensam licitação e que ultrapassam dezenove milhões de reais. A assessoria de comunicação da Secretaria do Estado de Segurança informou numa nota que a pasta aguarda a notificação judicial para conhecer o teor dessa denúncia. Agora onze e meia. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho. Ô Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O Teatro dos Quatro apresenta a peça Confissões de um Senhor de Idade. Num diálogo bem-humorado com Deus, Flávio Migliaccio conta suas histórias, experiências, memórias, saudades e até tristezas, tudo com o bom humor que sempre foi a sua marca. O espetáculo tem sessão toda quarta e quinta-feira, às nove da noite. Os ingressos custam 60 reais. O Teatro dos Quatro fica na Rua Marquês de São Vicente, número 52, no Shopping da Gávea. Crianças com mais de seis anos de idade podem participar das aulas gratuitas de balé que acontecem às quintas, a partir das cinco da tarde, na Lona Cultural Municipal Sandra de Sá, em Santa Cruz. O local oferece outros cursos e atividades também gratuitas ao longo da semana. A Lona Cultural fica no Guanduun, rua 12, quadra 219. Para outras informações, ligue no número 3365-6039 ou 3395-1630. Termina no sábado a exposição Vitor Brecheret, em cartaz na Pinacotec Cultural. A amostra traz esculturas do artista italiano radicado em São Paulo, oriundas de diferentes fases de sua carreira, além de telas de Anitta Mafalte e de Cavalcante, colegas de Brecheret, na histórica semana de 1922. O espaço Pinacotec Cultural funciona de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde. Já no sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde. O espaço fica na rua São Clemente, número 300, em Botafogo. Dois dos maiores nomes dos quadrinhos infantis, Iraldo e Maurício de Souza vão lançar um livro juntos. Produzidos em parceria com Manuel Filho, Mônica e o Menino Maluquinho, na Montanha Mágica, vai juntar os universos mágicos dos dois clássicos personagens dos autores. O lançamento será durante a Bienal Internacional do Livro, de São Paulo, dia 4 de agosto, quando Iraldo e Maurício de Souza vão se reunir para participar de um bate-papo sobre literatura infantil nacional. A obra conta como uma aventura em que Mônica e o Menino Maluquinho encontram em suas barras de chocolate os desejados bilhetes dourados para visitar a Montanha Mágica. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até, Jade. Previsão do Tempo. Rio Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar, 90%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, aqui na Ilha do Governador, 24 graus. Grande Jornal Rio Notícias, nacionais. Quase 56% dos alunos que entraram na faculdade em 2010 não se formaram com os colegas no curso de graduação no qual se madricularam. Abandonos ou trocas de instituição de ensino justificam os percentuais apontados nos dados inéditos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que acompanhou a trajetória dos universitários entre 2010 e 2015 com base no Censo da Educação Superior. O percentual é equivalente a 1 milhão 392 mil estudantes. O estudo não aponta exatamente quantos deles, além de abandonarem o curso, também deixaram o sonho de se formarem em uma faculdade. As desistências podem estar relacionadas a mudanças de universidade, de curso e até de turno em relação à matrícula feita em 2010. Mais de 6 milhões de pessoas que pertencem aos chamados grupos prioritários ainda não se vacinaram contra a gripe esse ano. De acordo com o Ministério da Saúde, gestantes e crianças foram os que menos procuraram as salas de imunização. Ao todo, 493 mil setecentas e dez grávidas e três milhões e trezentas mil crianças com idade entre seis meses e cinco anos ainda não receberam a dose. Segundo o último boletim epidemiológico da pasta, cinquenta milhões e quatrocentas mil pessoas foram imunizadas e conforme o balanço, em todos os grupos prioritários atingiu-se a meta de vacinação fixada pela Organização Mundial da Saúde em noventa por cento. Até junho deste ano, vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e seis venezuelanos pediram refúgio no Brasil. Segundo dados do Ministério da Justiça, o número representa um crescimento de vinte e seis vírgula seis por cento em relação ao ano anterior. Apenas em Roraima, principal acesso dessa população ao país, foram registrados dezoito mil trezentos e setenta e quatro pedidos de refúgio no primeiro semestre deste ano, número maior do que o total de pedidos em todo o país, registrados em dois mil e dezessete. O segundo estado que recebeu o maior número de pedidos de refúgio de venezuelanos no primeiro semestre deste ano foi o Amazonas, com quatro mil novecentos e dezoito pedidos seguidos por São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. Mesmo com o fim da contribuição sindical compulsória, os números obtidos no Ministério do Trabalho revelam que o interesse pela criação de sindicatos se mantém. Há um estoque de cerca de dois mil pedidos e registros sindicais, sendo mil e quinhentos prontos para serem concedidos e algo entre quatrocentos e quinhentos numa fase de análise. Estão nessa conta processos encaminhados desde dois mil e dezesseis e o motivo é o filão que ainda resta a unidade e sindical. E por esse princípio assegurado na Constituição Federal, só é permitido um sindicato por categoria em uma mesma base territorial, o que garante assim uma reserva de mercado que é um monopólio da base da representação. Bom dia, Lohane Alvim. Então, Lohane, quais são as novidades do mundo da ciência e da tecnologia hoje? As vendas de computadores pessoais aumentaram pela primeira vez em seis anos, alavancadas especialmente pelo setor profissional. A chinesa Lenovo e a americana HP estão empatadas em primeiro lugar no mercado, cada uma com 21,9%, seguidos pela Dell e Apple. As vendas aumentaram 1,42% no segundo trimestre, com 62 milhões de unidades depois de ter diminuído nos últimos anos, devido à orientação do mercado para smartphones e tablets. E olha que legal, o novo projeto iniciado pela Prefeitura da cidade holandesa de Endhoven, no sul do país, vai facilitar a criação de um complexo imobiliário composto por cinco casas feitas com a ajuda da impressora 3D, uma das primeiras inovações do tipo no mundo. A iniciativa foi possível graças a uma associação entre a Prefeitura, a Universidade de Endhoven e várias empresas construtoras. Embora essa técnica já exista no mundo, as casas projetadas com impressoras 3D não são em geral destinadas à moradia. Trata-se de algo inédito na Holanda, pois as casas deste novo complexo imobiliário serão alugadas. A primeira casa, com três quartos, deve estar pronta por volta de junho de 2019. E no dia 9 de agosto será lançado o Samsung Galaxy Note 9, mas é o Galaxy S10 que está sendo notícia. Isso porque o processador Samsung vai sofrer algumas alterações que vão otimizar a durabilidade da bateria. Os núcleos do processador vão ser agrupados em três segmentos, divididos-se em quatro núcleos para os processos simples, dois núcleos para os processos médios e dois núcleos personalizados e destinados aos processos pesados. Isso significa que a bateria do Galaxy S10 vai durar mais. E agora uma notícia engraçada, o sistema de reconhecimento facial do iPhone X não consegue identificar o rosto do usuário que acabou de acordar. A tecnologia foi criada para ser flexível e identificar a face das pessoas em diferentes situações, como quando usam óculos escuros, com e sem barba, maquiagem e outros elementos, mas parece que a cara de sono não passa na identificação. A situação de não reconhecimento logo depois de acordar é um comentário comum entre os usuários do iPhone X, que precisam digitar a senha manualmente para acessar o dispositivo nas primeiras horas da manhã. O erro acontece possivelmente por conta do inchaço matinal do rosto, que varia muito de pessoa para pessoa, afetando a capacidade do algoritmo do Face ID de identificar faces. E fico aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá. Até amanhã, Lohane Alvim. Até, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 3,8877 para compra e R$ 3,8886 para venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,5257 para compra e R$ 4,5283 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de junho medida pelo GPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 1,87%. A Bovespa opera em alta, de 0,12%. Grande Jornal Rio Notícias. Internacionais. Um incêndio de causas ainda desconhecidas destruiu um prédio da Marinha do Chile, na Antártica. Em comunicado, a instituição informou que dez funcionários trabalhavam nas instalações e que todos estão bem. Conforme a nota, apesar dos esforços, não foi possível conter o fogo, que arrasou completamente o local, que fica na ilha do Rei George, a maior do arquipélago Shetland do Sul, a 4 mil quilômetros de Santiago. O Ministério Chileno de Relações Exteriores informou que temporariamente a equipe que morava neste local ficará na base Escudeiro, no Instituto Antártico Chileno. E uma grande explosão numa fábrica de produtos químicos no suroeste da China vitimou 19 pessoas e feriu outras 12. Os números foram confirmados pelas autoridades nesta sexta-feira. Esse é o mais recente incidente industrial no maior produtor de produtos químicos do mundo. O acidente ocorreu em meio a um esforço para fortalecer a segurança industrial, com a China aumentando os controles no último ano após alguns incidentes. Em minas de carvão e fábricas de produtos químicos, os feridos estão em condições estáveis. E de acordo com a Agência Estatal de Notícias, Xinhua, as autoridades iniciaram uma investigação severa sobre a explosão. Os membros da Marinha Tailandesa, que participaram do resgate dos meninos na caverna de Tan Luang, voltaram para casa nesta quinta-feira e tiveram uma cerimônia de boas-vindas na base de Yutapau, no Al-Sund, Bangkok. A aeronave C-130, com 127 homens das Forças Especiais e outros 30 militares, passou por um túnel de jatos de água, lançados de carros de bombeiros, enquanto taxiava ao chegar de Shanghai, cidade onde os meninos estão internados. O comandante da frota real tailandesa, Hangsharit Satayanaku, elogiou seu trabalho e lembrou Samangunan, que perdeu a vida na operação por sua dedicação. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um encontro nesta sexta-feira com a premia britânica Theresa May, destacou o aperfeiçoamento da relação entre os dois países. As declarações acontecem no mesmo dia em que foi publicada uma entrevista em que um americano critica o plano dela para o Brexit, provocando uma saia justa nesta sua primeira visita oficial ao Reino Unido. E nessa entrevista ao jornal The Sun, Trump afirmou que o plano de May para o Brexit pode prejudicar um acordo de livre comércio entre o Reino Unido e Estados Unidos. O plano de May dá a entender que Londres espera manter laços estreitos com o bloco, com ênfase numa área de livre comércio, e já encontrou uma forte oposição dentro do próprio partido da Premier. Agora, onze e quarenta e três. Giro de Repórteres. Inscrições para o FIES começam na segunda-feira. Repórter Cíntia Moreira tem mais informações. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES começam no próximo dia dezesseis e encerram-se no dia vinte e dois de julho. Quem tiver interesse em se inscrever deve acessar o site fiesseleção.mec.gov.br. Além da comprovação da renda, o candidato deve ter feito uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e nota maior que zero na redação. Sem contar que durante o curso o aluno deve ter rendimento para ser aprovado em todas as matérias. Este novo FIES tem três modalidades. A primeira é direcionada para estudantes que tenham renda familiar mensal de até três salários mínimos, onde o financiamento é feito diretamente pelo governo com juros zero. Antes das mudanças, essa taxa de juros era de 6,5% ao ano. As outras duas modalidades, chamadas de Programa de Financiamento Estudantil, o PFIES, são voltadas para quem tem renda per capita mensal entre 3 e 5 salários mínimos. No caso, este financiamento é oferecido pelas instituições financeiras e, como elas recebem recursos públicos, elas são capazes de ofertar um valor mais barato que o mercado, porém é mais caro que o da modalidade 1. Outro ponto importante é que o FIES agora tem modalidades específicas para as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Quem mora nesses locais vai ter o curso financiado com recursos dos Fundos Constitucionais e de Desenvolvimento para os estudantes que tiverem uma renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos. Para quem mora em outras regiões do país, o financiamento vai ser realizado com recursos do BNDES. Em caso de pré-seleção, o aluno deve complementar informações da inscrição e fechar o contrato de financiamento entre os dias 27 e 31 de julho. Depois disso, o estudante tem 5 dias para comprovar informações junto à comissão responsável pela validação dos dados informados. Reportagem Cíntia Moreira. A FMI prevê o baixo desempenho da economia e aponta uma dívida pública como vilã. Mais informações com o repórter Cristiano Carlos. A economia brasileira tem apresentado desempenho abaixo das expectativas e do potencial do país, com projeções nada animadoras para o futuro. A análise é do Fundo Monetário Internacional, o FMI, publicado em artigos sobre a economia brasileira nesta semana. O FMI estima que o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas do país, tenha crescimento de pouco mais de 1,5% neste ano e 2,5% em 2019. A dívida pública federal é um dos fatores que influencia na estagnação da economia brasileira, de acordo com o FMI. O Tesouro Nacional estimou em janeiro que a dívida federal pudesse terminar o ano de 2018 em 4 trilhões de reais. No ano passado, a dívida era pouco mais de 3,5 trilhões de reais. No texto publicado, o Fundo Monetário recomenda que o governo federal continue com as reformas para equilibrar as finanças do país. O FMI destaca ser de suma importância que o governo promova a consolidação fiscal contínua e a sustentabilidade do sistema previdenciário. O caminho para isso seria por meio das reformas da Previdência e Tributária atualmente paradas no Congresso Nacional. O economista Carlos de Freitas entende que a dívida pública é um problema que precisa ser resolvido logo. Ele é a favor da aprovação das reformas. No entanto, ressalta que os temas são complexos e precisam ser analisados um por um com responsabilidade. É um problema que os economistas estão prestando atenção já há algum tempo e a dívida pública tem crescido, de fato, numa proporção que causa preocupação. É preciso corrigir essa trajetória. A correção por meio das reformas é urgente, é fundamental para que a economia ande. Agora, a problemática tem várias facetas e precisa ser atacada com transparência pelo novo governo. O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato à presidência pelo MDB, Henrique Meireles, lembra que o país controlou recentemente uma queda histórica da economia. Mas as propostas apresentadas pelos outros candidatos à presidência, que ele classifica como representantes dos extremos de direita e esquerda, têm reflexo nas previsões de crescimento da economia de forma negativa. Nós tivemos uma queda do produto de 3,5% em 2016. Cresceu 1% em 2017. Portanto, uma mudança para melhor de 4,5%. É muito. As razões de que o crescimento deve ser um pouco menor são exatamente as propostas radicais e responsáveis de alguns candidatos, que estão propondo, inclusive, voltar atrás, fazer tudo aquilo que foi feito no governo da Dilma e que levou o Brasil para a recessão. Números do IBGE mostram que a produção industrial teve queda de quase 11% em maio em comparação com dados do mês de abril. Esse foi o pior resultado desde dezembro de 2008. Os recus mais acentuados na produção industrial foram registrados em Mato Grosso, com menos 24%, Paraná com quase 18,5%. Negativos, Bahia e Santa Catarina com menos 15%. São Paulo e Rio Grande do Sul tiveram perdas na produção de 11%. Reportagem Cristiano Carlos. Venda de carros usados cai 50% no primeiro semestre. O repórter Rafael Costa tem mais detalhes. Os veículos seminovos que têm até três anos de uso não estão sendo os mais procurados pelos consumidores. A informação é da Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores. Segundo a entidade, a venda dos carros nessas condições caiu 50,9% no primeiro semestre deste ano. Apesar da queda, a Fenauto revela que o acumulado do ano tem um saldo positivo de 1,1%. Entre as categorias dos carros mais vendidos estão os classificados como os usados jovens, que têm de 4 a 8 anos. São mais de 2,73 milhões de unidades nesta categoria, aproximadamente 32% a mais que em 2017. Entre os possíveis motivos que causaram as quedas, de acordo com a entidade, está o impacto tardio da greve dos caminhoneiros, além de um clima instável no cenário político nacional. Reportagem Rafael Costa. 6 milhões de pessoas ainda não se vacinaram contra a gripe. Mais detalhes com o repórter Janari Damascena. Mais de 6 milhões de pessoas que precisam tomar a vacina contra a gripe deixaram de se proteger contra a doença este ano. A campanha de vacinação contra a gripe acabou e não conseguiu alcançar a meta de pelo menos 90% da população-alvo. E um dado preocupante é o de que gestantes e crianças foram os que menos compareceram às salas de vacinação, com cobertura de 76% e 73% respectivamente. Apesar disso, a vacina continua sendo ofertada nos postos de saúde. Mas é importante ressaltar que quanto mais rápido a pessoa for vacinada, mais rápido ficará protegida da doença, uma vez que existe um tempo entre receber a vacina e ficar livre da gripe, como explica a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues. Quando eu recebo a vacina, eu demoro em torno de dois a três dias nesse momento que eu posso ter a febre, a dor local, esse um pouco de mal-estar, que é onde o organismo está iniciando a produção de anticorpos. E por isso que você dá essas reações. Mas, mesmo assim, não é a partir do terceiro dia que eu já estou protegido, porque o organismo ainda vai demorar mais alguns dias para completar a proteção e criar os anticorpos necessários para a proteção contra a doença. E esse período vai variar entre 10 a 15 dias. Então fique atento, pois agora, no inverno, aumentam os casos de transmissão da gripe que ocorre por meio do contato com secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Os sintomas da gripe são febre, tosse ou dor na garganta, podendo ocorrer também dor de cabeça, dor muscular e nas articulações. Na forma grave, a gripe causa falta de ar, febre por mais de três dias, dor muscular intensa e prostração. Reportagem Janari Damascena Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Vamos falar sobre a Copa do Mundo que acaba nesse final de semana. Contem tudo para a gente agora. Ah, não fala não, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia, Mirosmar. Já está me dando aquela nostalgia já de Copa do Mundo, jogo todo dia, né, Mirosmar? Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Oi. Então, Copa do Mundo, que para piorar, né, não vai ser só quatro anos, é quatro anos e cinco meses. É, aquela famosa nostalgia com aquela saudação em relação a esse Mundial da Rússia. A abstinência de jogo. Aquela abstinência. Essa é a palavra que eu ia buscar, Adriano. Muito obrigado. De nada. Então, no caso, a Copa do Mundo, que geralmente sempre foi junho e julho, desde 1930. Ah, é. Vai esticar. Em 2022 já foi confirmado pela FIRA que será a partir de 23 de novembro até 18 de dezembro. Exatamente. Ou seja, vai ser ainda mais a Copa do Mundo, para quem gosta de futebol. É, para os jogadores, principalmente para aqueles que atuam no futebol europeu, cujo ano futebolístico começa em agosto do outro ano e termina em maio, é uma boa, porque eles vão pegar o Mundial no meio da temporada, com boas condições, em plenas condições físicas. Futebol brasileiro não é tão bom, dependendo. Para aquele que atuou no futebol brasileiro, vai sair um pouquinho em desvantagem. Mas, provavelmente, as datas vão ser antecipadas, assim como aconteceu esse ano. Mas, vamos sair um pouquinho de 2022, falando do Mundial de 2018, que termina já nesse domingo, como o Suárez antecipou. Vamos falar primeiramente sobre a decisão do terceiro lugar, entre Bélgica e Inglaterra, que acontece a partir das 11 da manhã em São Petersburgo. Redição da fase de grupos. A redição da fase de grupos, agora com equipes completas. Um grande jogo que vem pela frente, né, Mirosmar? Correto, é tanto que Inglaterra, a maioria das pessoas, estava esperando na decisão, né? Porque a Corace estava com aquele negócio de jogar direto, porrogação, e pênaltis achava que não teria força física para bater a Inglaterra, que tinha ganhado da Suécia na fase anterior, tranquilamente. Então, o confronto que o Hazard previu que seria a final, acabou que ele bateu na trave, né? Vai ser tipo o terceiro lugar. Exato. Porque o jogador belga, camisa 10, ele simulou lá e falou que a final seria Bélgica e Inglaterra e que eles eliminariam o Brasil nas quartas. Isso aí eles acertaram. Mas, não vai ser Bélgica e Inglaterra a final, todo mundo sabe. E a disputa do terceiro lugar, que vai ser a melhor campanha da Bélgica se acontecer, né? A vitória, na história em Copas. E a Inglaterra seria a segunda melhor campanha depois do título de 66. Com certeza. Vamos saindo agora do jogo de São Petersburgo, indo para Moscou, já que no domingo, ao meio-dia, França e Croácia se enfrentam para decidir se a França fica com o seu segundo título ou a Croácia consegue colocar o seu nome no hall entre os campeões mundiais e seja a nona equipe a ter esse efeito de levantar o troféu da Copa do Mundo da FIFA. É um jogo muito interessante, como a gente vem abordando aqui, que a seleção da Croácia vem quebrando alguns... Alguns expectativos. Tabus, né? Alguns tabus, podemos dizer assim, apesar de todas as classificações sofridas nos penais, na prorrogação. E de um lado, a França que não tem mais nada do que treinar. Já foi antecipado ontem, mas perdeu uma entrevista coletiva falando que agora estão passando por uma fase de preparação mesmo, de conversa para se readequarem também fisicamente, para que eles não possam sentir tanto nesse jogo que vai ser tão exaustivo como promete ser nesse domingo lá em Moscou, né, Mirosmar? É, o contraditório é que a Croácia terminou a fase de grupo 100% de aproveitamento, ganhando os três jogos, a França ganhou dois e patou um. Ambas estão invictas na Copa do Mundo, só que depois que começou a fase mata-mata, a França, que é a melhor campanha, e a Croácia passou a arrastar a maioria das vezes. Exatamente. Vamos só recapitular a campanha de ambos. Tivemos na seleção da Croácia uma vitória sobre a Islândia pelo placar de 2x1. Então, venceu também, empatou com a Dinamarca em 1x1 nas oitavas de final. Antes disso, teve o contato com a... Isso é a França, né? Isso. Não, a Croácia, a Croácia. A Croácia empatou... Já comecei com as oitavas de final. Vamos, então, pela ordem cronológica. Começou vencendo... Teve o jogo com a Argentina, venceu por 3x0. 2x0 na Nigéria. Exatamente, 2x0 na Nigéria. Esse era o primeiro jogo que eu estava tentando lembrar. Sim. Obrigado. E a vitória sobre a Islândia, com a Croácia fechando em 100% de aproveitamento. Nas oitavas, empatou com a seleção dinamarquesa, passando nos penais. Passou também pela Rússia de um empate de 2x2, indo também para os pênaltis. E passou na última quarta-feira diante da Inglaterra. Já a seleção francesa, ela começou ganhando da seleção da Austrália por 2x1. Ganhou da seleção peruana por 1x0. Empatou com a Dinamarca sem gols, que foi o único empate sem gols no Mundial. Chegou nas oitavas de final. Fez aquele jogaço com a Argentina, ganhando de 4x3. Nas quartas de final, ganhou do Uruguai. Pelo placar de 2x0. E na semifinal, conseguiu passar pela Bélgica por 1x0. Exterminadora de times da América do Sul, né? Sim. Cinco equipes, três foram eliminadas pela França. O tabu continua. Eles não conseguiram ainda eliminar, perder para uma equipe sul-americana que não ocorre há mais de 20 anos, né? 40 anos. Mais de 40 anos. De 78, quando a Argentina ganhou na fase de grupos e na Copa do Mundo, que a Argentina era o país sede, por 2x1 da França. E a França tem aquele trauma também, que era também empontada como hoje, uma das favoritas para conquistar o título, em 2016, para quem não lembra, a França recediou a Eurocopa. Era favorita. Era favorita diante de Portugal. E o Portugal, com um gol na prorrogação, conquistou o título. Esse cenário é curioso, porque é bem parecido com essa Copa do Mundo. Sim, e muitos jogadores que estavam na Eurocopa estão nesse Mundial, então tem a chance de trazer esse efeito, quebrar esse paradigma de que a França tem, de quebrar, de ser uma das favoritas e acabar decepcionando na reta final, né? É, tanto que o treinador francês, que foi campeão e capitão em 98 da França, ele falou que não engoliu ainda essa derrota da final da Eurocopa de 2016, que essa final para ele seria uma prova para exorcizar esse trauma. Exatamente. Então vamos acompanhar aí no domingo, e na segunda-feira a gente comenta aqui, fazendo o balanço final do Mundial. Certo, Mirosmar? Correto. Com essas informações, encerramos aqui a nossa participação, e até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Sales. Até amanhã, gente. 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Rio de Janeiro tem o pior sistema de transporte entre 74 cidades do mundo. Ministério Público pede o afastamento do chefe de polícia civil do Rio. Relatório aponta que mais de 24 mil venezuelanos pediram refúgio no Brasil este ano. Número de registros de sindicatos segue no mesmo nível do Ministério do Trabalho. Militares recebem homenagem após resgate de meninos tailandeses em caverna. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza reunião com a premia britânica, Tereza May. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Adriana Souza. Reportagem, Cíntia Moreira. Cristiano Carlos. Rafael Costa. Janari Damascena. E Mirosmar Sales. Redação, Adriano Dias. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, o programa Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira.